Tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-tuba-t Ela desce, levanta a poeira no hit, vou dar pra poeira Ela desce, levanta a poeira no hit, vou dar pra poeira Barara, 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 barara Tá julgada de menina recalcada, então chama ela, vou rolar aqui o Gilberto, estrala a terra Tá preparada, queijo curva comigo, quero ver se tu é beba, mostra o que sabe fazer Vai Ela desce, levanta a poeira no hit, vou dar capoeira Ela desce, levanta a poeira no hit, vou dar capoeira Barará, 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 barará Tá em Juliana de menina recalcada Então chama ela por rola que hoje o balistrata Tá preparado que o jucuro vai comer Quero ver se tu é baba, mas tu que sabe fazer Barará, 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 barará No Parana tu mexe, que agora eu com você e no ao e tu desce Prepara pra arrecer No Parana tu mexe, que agora eu com você e no ao e tu desce Jelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado